Vamos ao vivo agora com a participação da Rosana Siqueira. Rosana Siqueira traz informações pra gente agora, direto da capital, de Campo Grande. Rosana, bom dia. E quais são as informações? Bom dia, Ana. Tudo bem? As informações são altas, né, menina? A gente teve um balanço aí da Agência Nacional de Petróleo, que somente agora, neste ano, o preço da gasolina, ele teve uma alta de quase 30% no Estado, somente no ano de 2021. Em janeiro, pra você ter uma ideia, o preço, ele custava em torno de um litro no Estado, custava R$ 4,58. E no sábado, ele já era encontrado a R$ 5,95, em média. Isso é o preço médio, né, Ana? A gente sabe que isso aí passa além dos R$ 6,00. Corumbá, por exemplo, a gasolina custa R$ 6,43. Eu não sei como é que tá aí em Três Lagos, porque a gente sabe que muitas pessoas, diante da alta, elas acabam passando e vão ali pro Estado de São Paulo. Essa prática continua ainda aí, Ana? Sim, Rosana, e muito. Aqui em Três Lagos, a gasolina tá quase custando R$ 7,00 o litro em alguns postos. O que os consumidores, os moradores de Três Lagos fazem? Atravessa a ponte, né? Vão pro Estado de São Paulo, porque é só você atravessar a ponte, você consegue abastecer bem mais barato, justamente por conta disso, por conta do preço, viu, Rosana? Isso, e infelizmente, Ana, a tendência é que o preço continue subindo, por quê? Porque a gasolina, gente, tá atrelada ao dólar. E não sei se vocês viram, no fim de semana, o dólar já bateu quase R$ 5,50, Ana. Isso aí vai acabar refletindo também no Prédio, que a gente tá aí em plena colheita da safrinha de milho, a gente sabe muito bem que tá saindo esse produto daí. Então, infelizmente, a gente vai ter que esperar aí e continuar passando aí, atravessando aí a nossa fronteirinha aí, a nossa divisa, né, Ana? Pra poder pagar mais barato na gasolina. Ou então, gente, mudar, né? Andar de bicicleta, motinho, coisas que gastem menos, viu, Ana? Exatamente, Rosana. Aqui isso já tem sido uma prática adotada por muitas pessoas que estão deixando o seu veículo em casa e utilizando a bicicleta, bicicleta elétrica, que é mais barato, porque realmente não dá. O preço do combustível nesse valor que está a cada dia mais complicado. Rosana, e já, já, inclusive, a gente vai soltar uma reportagem aqui, que a Tati Simon preparou pra gente, falando sobre o salário, justamente por conta de tantos aumentos. E a pergunta é, você consegue fazer com que o seu salário dure 30 dias? Não, falta salário no meu mês, amiga. No seu também, Ana? Não, viu, Rosana? Vamos dar as mãos, viu, o prático de todos os brasileiros. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, viu, Rosana? Muito obrigada pela tua participação, viu? Obrigada, uma ótima semana.